No Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, o município prepara amanhã atendimento especial nas unidades de saúde de alguns bairros. A Esmeraldina tem 74 anos e nunca havia sido infectada pelo mosquito da dengue. Na última segunda-feira, sentiu os primeiros sintomas. Comecei com muita dor de cabeça antes de vômito, muita dor no corpo, todo o trem. Mas assim, só antes de vômito, não é que eu vomitei. E continuo até hoje. Ah, muito ruim. Tá. Muita dor do corpo e o pescoço e a cabeça doem demais. Pressão alta. Agora tem que ficar aqui para se cuidar, né, dona Esmeraldina? Tem, isso aqui é por bem da gente, né? A epidemia de dengue em todo o estado de Minas Gerais tem provocado a sobrecarga nos serviços de atendimento à saúde. Para atender os pacientes com suspeita de dengue, quatro salas de hidratação foram implantadas em unidades básicas de saúde de Ipatinga. Aqui, os pacientes com os sintomas da doença recebem atendimento médico, hidratação oral e venosa e fazem exames. Eles também são monitorados durante o tratamento. O paciente pode vir a apresentar febre, geralmente uma febre de cerca de 38 graus, pode vir a dar febre mais alta de 39, dor no corpo, dor nas costas, náuseas ou vômitos, que é a vontade de vomitar ou apresentar episódios de vômito. E pode também apresentar as petequias no corpo, né, que são aquelas bolinhas, aquelas manchinhas que dão no corpo. As quatro unidades de hidratação para dengue foram montadas para evitar a sobrecarga de atendimento na UPA. Somente nesta unidade de saúde, em média por dia, são atendidos pelo menos 20 pacientes com sintomas da dengue. Neste sábado, as unidades de saúde dos bairros Bom Jardim, Caravelas, Cidade Nobre e Vila Militar estarão abertas de 7 da manhã às 4 da tarde. Durante a semana, as UBSs abrem de 7 da manhã às 10 da noite. E ele chega e já é atendido. A gente tem equipe médica, a gente tem equipe de enfermeiro, técnico, para ficar monitorando e acompanhando eles. A gente tem a farmácia também funcionando, então, assim, é livre demanda e a gente já atende. Esse final de semana, dia 1 do 4, nós vamos funcionar de 7 às 16 horas, para também ajudar, né, e conseguir melhorar esse impacto que está grande no município.